Eiii, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada deste canal. Oi, morzão tutupão! Oi, morzão, tudo bem e você? Fala oi pro povo! Oi, povo! Oi, povo tutupão! Oi, povo, beleza? Gente, hoje é domingo, estamos saindo de casa, vamos tentar amolar umas facas, né, meu amor? Porque o que aconteceu? A gente foi no mercado esses dias e descobrimos que tem um moço que fica parado com um carro ali perto do Formosa, aqui no Augusto Montenegro, que amola facas. Estava escrito lá, amolamos facas. Então a gente vai lá tentar amolar nossas facas, ver se o homem ainda tá lá, entendeu? Porque pode ser que a gente chegue e o homem não esteja mais lá, né, morzão? Mas nós vamos tentar, vamos lá agora tentar amolar essas facas e depois a gente vai sair pra almoçar e a gente vai almoçar naquele restaurante de novo, que eu comi aquele camarão topzera que nós vamos levar a Grazi pra conhecer e aí a gente vai almoçar lá, gente. Então é isso, nosso domingo está apenas começando, mais um dia começando por aqui. Acordamos tarde, já são 11 horas da manhã. Acordamos, eram umas 9h30, né, morzão? Até que não acordamos tão tarde, não, gente. Teve dias que a gente acordou bem mais tarde que 9h30. E aí a gente acordou 9h30, ficou enrolando, o Marcos comeu um pão, tomou um suco, né, vida? Isso aí. E agora a gente vai lá tentar amolar as nossas faquinhas. Saímos lá do lugar de alugar, de afiar as facas. Inclusive tem calcinha que eu amo aqui por R$19,90, vou comprar duas porque eu não sou obrigada se tiver meu número, ó. Essa aqui da Del Rio. Gente, eu amo essa calcinha, não essa aqui da Basic. Essa aqui, ó, é a minha preferida. Tem meu número, eu vou levar porque sim, é biquíni, né? É essa aqui mesmo que eu gosto, a mais grossinha aqui, ó. E aí a faca deu certo amolar, mas assim, gente, não mais ou menos, entendeu? Porque o homem que amola a faca mesmo, ele não estava lá. Aí a gente amolou em um outro lugar bem aleatório, assim, sabe? Mas parece que funcionou. Mas eu vou levar as calcinhas. Vou levar calcinha porque tá barata. R$19,90. É de R$29,90 por R$19,90. Chegamos! Viemos almoçar de novo, né, amorzão? Não tá o nome daqui mesmo? De novo o negócio do açaí. Açaí da hora. Açaí da hora. A lá. A Grazi veio também, tudo bom? Veio conhecer, né, Grazi? Veio. Vai comer peito do açaí hoje? Não tem como eu, é. Já vim, vamos lá. Você já falou, né? Vamos ver, vamos ver. Você já gosta. Comeu errado. Vamos ver, vamos ver. Se não gosta é porque você comeu errado. Eu achei muito mais forte, achei muito forte. O açaí? A combinação. A combinação? É. Tá, vamos ver hoje. Você comeu certinho, açaí, açúcar, tudo. Não, sem açúcar. Por isso, tem que fazer... Você não gosta de agridoce? Tá bom. Então, tem que comer com açúcar. Vamos ver hoje, gente. Vou mostrar pra vocês a Grazi comendo pela primeira vez. Peixe com açaí, hein? E aí, a gente vai pedir aquele camarão lá, que a gente respeita. Que vocês viram, aquela porção de camarão, gente. Pelo amor de Deus. É maravilhoso, ó. Né, amorzão? Vamos pedir peixe, açaí e o quê? Camarão, peixe, mas é uma boa coisa. Que ele só pra... Pode ser charco. Não, fechou. Charco com açaí é top. Charco com açaí também é muito bom. Então, pronto. Charco, açaí e peixe. Charco, camarão e peixe. Já era. Pegou, gente, o nosso pedido. Olha só. Pedimos um filhote que a gente achou que era isca, mas não é, né, amorzão? O amorzão tentou avisar e a gente não ouviu. Enfim, pedimos um filhote. Camarão. Olha o tanto de camarão. Gente, aquele camarãozão que vocês já tinham visto, que eu mostrei no outro vlog. Ó, aquele camarão que você respeita, né? Sem nenhum problema. Açaí, arroz, vinagrete. Faltou só o charco, que a gente pediu um charco também. Ó. Mas eles vão trazer ainda. Falou que já tá vindo. O nosso açaí, né, queridinho do Todo Santo Dia. O Marcos tá bravo. Vou contar no vlog, ó. Ó, vocês acham o quê? Que isso aqui, ó, olha o estresse. Já vem? Olha aqui. Olha lá, agora ficou com vergonha de ficar estressado. Estressado é caralho que eu não tô. Olha lá, tá vendo? Falando até palavrão. Porque ele quis entrar aqui no mercado pra mostrar as carnes. Só que eu achei acessor de unibarata de novo e eu vou comprar. E aí, meu palito de dente tá acabando. Eu vou levar um. E aí, agora ele tá achando ruim. Porque eu e a Grazi resolvemos fazer feira. Tá lá. Um barato, gente. Não tá? Pelo amor de Deus. 11,50, queridos. Não, meu dinheiro. Não, não tem que aproveitar as promoções. Aí ficou bravo, gente. Porque nós duas já estamos querendo fazer feira. Que eles só vieram aqui mostrar uma carne. Que agora nós vamos ficar aqui até amanhã. Né, meu amor? Vai, fala com as meninas que você já passou. Não, eu não tô puto, velho. Gente, eu tô rindo, mas é com respeito, né? Meu marido, não posso rir, mas é pouco. E aí, eu nem mostrei pra você se a Grazi gostou do açaí. Você gostou agora, né? Gosta demais. Bem melhor, né? É assim, mas ela não comeu muito, não, viu, gente? Comeu um tiquinho. É, eu gosto dele como se fosse um molho. Não é pra você ficar tomando. É pra você passar os negocinhos e comer. É, ela, diferente de mim, ela gosta de um negócio mais de boa. Ela comeu, sei lá, umas quatro colheres de sangue, vai. Não, não, eu comi mais. Mas que também, a Karen bota gelo no açaí pra dar uma diluída. Aí eu gostei mais. Da outra vez que eu comi, eu não botei gelo. Aí eu achei muito forte. Com o gelo, ele fica mais suave, fica um negócio mais da hora. É que ela comeu papo, gente. Ela comeu papo. É muito forte mesmo o gosto do açaí. Mas é isso, deu tudo certo. Almoçamos, comemos camarão horrores, né? Com certeza. Camarão delicioso, eu comeria mais, né? Nunca comei tanto camarão na minha vida. A mineira está enlouquecida. É, mas foi ótimo. Boa noite pra quem já está na rua comendo hambúrguer. Gente, viemos em uma hamburgueria que se chama Terraço Hambúrguer. Vamos provar os hambúrgueres. E agora a gente vai ver, a gente está provando a soda italiana pra ver se é boa. Isso é a pinta. Hum, rico em limonete. Eu quero, eu curti. Eu prefiro a coca. Coca, né? Eu prefiro, mas pode pedir pra você. Eu quero ir com a coca. Não, meu amor, mas a coca é de lata. Pede o que você quiser. Vê com pinta e limonete ou com a coca? É isso, gente. É boa pinta e limonete, mas eu vou estar ficando com a coca mesmo. Não, pode ser destruído junto com a comida mesmo. Pode, pode, pode. Aí a gente está pedindo, vendo que horas que a gente vai comer, mas eu já pedi pra ver junto com a comida. Gelo e limão, tá? Por favor, com gelo e limão. Dois com gelo e limão. Isso, dois. Aí a gente pediu uma coca e uma pinta e limonete. A Grazi pediu pinta e limonete. Mas eu gostei, mas não amei muito não. Entendeu? Então assim, passo. Chegaram nossos hambúrgueres. Olha só, gente, que delícia. O meu com mussarela de búfala. Olha o da Grazi. Deixa eu ver, Grazi. Abre aí pra nós ver. Nossa, cebola roxa. Um monte de... Olha o do Marcos. O do Marcos já vem aberto. Amei. Cebola, né, amorzão? Gente, que delícia. Olha isso. Aí a galera do sofá. Gente, eu odeio sofá. Eu não gosto de sentar em sofá. E o Marcos gosta a Grazi também. Então eu sento na cadeira, eles no sofá. Mas olha. Tá bem bonito. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Olha a diferença. Agora deu pra ver real, hein? Chocada. O cheiro tá muito gostoso. Hum, gente do céu. Desculpa a sacanagem, mas precisei mostrar assim pra vocês. Estamos em casa. E só pra não perder o consumo, eu tô comendo abacaxi. Ó, o Marcos cortou todo o abacaxi. Vou colocar na geladeira. E tá muito docinho, ó. Bem amarelinho. Delícia, gente. Morrendo som. Ó, já tive um dor de cabeça o dia todo. E agora já tô com soninho. Aquele soninho de preguiça, sabe? Tá gostoso do abacaxi? Ó. Ó. Fantagia. Não sei o lugar do abacaxi. Viciada estou. Não fala também do abacaxi aqui em casa. Todo dia tem abacaxi. Começando nossa semana por aqui. Segunda-feira. Preguiçosa. Gente, toda segunda. A minha segunda é muito preguiçosa. Vocês não têm noção. Eu já fiz várias coisas, inclusive. Algumas coisas chatas que eu não queria ter feito, mas fiz. Coisa de trabalho, essas coisas aí, né? De YouTube, não sei o quê. Mas deu tudo certo no final. Vou agora comer alguma coisa. Já é tarde pra carambola. Eu fiquei enrolando lá no quarto. Olha lá, vê roupa. Já se tem de roupa. Coloquei uma carne seca na panela de pressão aqui, ó. Tem uma carne enrolando aqui. Que eu vou fazer um risoto hoje à noite. Um risoto de carne seca. Mas a carne seca ficou desse tamanho. A carne seca era desse tamanho, assim, ó. Ficou desse. Paciência, não posso fazer nada. Vai ser risoto de carne seca. Pouca carne seca. Com queijo, parmesão. É isso. Vai ser assim porque não tem outro jeito, gente. O negócio deu zangô. Não é que zangô. Quando você compra a carne seca, ela tá grandona. Na hora que você cozinha, ela diminui. Horror, estou chocada. Eu lembro que ela diminuía, mas não achei que ia ser tanto, entendeu? Mas eu vou desfiar. Vai dar um gosto bom no risoto. Já dá uma diferença, né? Uma modificada. Vai dar tudo certo. Agora eu vou caçar um trem pra eu comer. Porque eu tô com fome. E aí eu tô com preguiça. Porque almoço eu não vou fazer. Porque eu tô com preguiça. Porque eu já vou fazer jantar. Entendeu? Mas é isso, gente. Começando mais uma semaninha. Espero que a semana de vocês seja topzera por aí também. Abençoada, animada. Agora tamo junto. Aqui eu decidi almoçar. Arroz com ovo. E açaí. Gente, esqueci que o Marcos tinha comprado açaí ontem. Se eu tivesse lembrado, eu já tava com esse almoço na cabeça há muito tempo, ó. Temperando com a minha açúcar aqui o meu açaí. E vou comer sim açaí com arroz e ovo. Eu amo. Eu amo tudo com açaí. Na verdade. Olha. Fiz um arrozinho com ovo. Coloquei tanto açaí que eu não sei nem se eu vou aguentar comer tudo esse arroz com ovo com açaí. Hum. Fiz um ovinho na manteiga. Aí eu vou intercalando. Um arrozinho com ovo. Hum. E o açúcar. Parece estranho, né? Mas fica muito bom. Nem todo mundo gosta, né? Dessa combinação. Mas eu gosto muito. Tô tomando o açaí do Marcos. A hora que ele descobrir vai ficar chateada. Mas eu deixei bastante pra ele ali ainda. Mesmo eu tomando. É só com boca cheia. É isso, gente. Vou almoçar. Vou fazer o risoto. Já estão aqui os ingredientes. Ó. Vinho. Queijo parmesão. A carne seca desfiada. Manteiga. Alho. O arroz para risoto. Aqui está o caldo. Que eu já fiz. Dessa vez eu fiz natural. Então tem abóbora. Tem cenoura. Tem um pouco o osso da costela. Que a gente comprou. Gente. Se vocês tiverem caldo de frango. Tá vendo ali o osso da costela? Se vocês tiverem caldo de frango em casa. Tem osso de frango sobrando. Carcaça. Essas coisas. Pode colocar tudo no molho do... Na base do risoto. Que fica uma delícia. Então aqui tem cenoura, abóbora. Cará. Cebola. Alho. E o osso da costela. Tá bom? Então vou botar ele pra esquentar. Porque ele já deu uma esfriada. E aí já vou começar a fazer o risoto. Tá? Tem receita aí no canal desse risoto também. Então não vou mostrar o passo a passo. Risoto pronto. Como sempre, né? Não é um prato muito bonito de se ver. Mas é muito gostoso. Gente. Risoto é zero fotogênico, né? Vou contar pra vocês. Ó. Mas tá pronto. Tem receita completinha aí no canal. Vocês encontram lá no... Receitas, tá? Tem uma playlist aí só de receitas. Olha que gostoso. Coloquei cheiro verde. Tomate. Fiz um molho bem gostoso. E é isso. Prontinho. Vamos jantar. Ó. Coloquei meu prato bonitinho hoje. Aquele lá. Que eu comprei. Caríssimo. Mais caro que eu tenho esse prato aqui. É o prato mais caro que tem. Mas é isso. Bora jantar. Finalizando mais um dia por aqui. Gente. Eu estou hoje no meu quarto. No conforto do nosso quarto, né? Eu e o Marcos, a gente já está aqui prontos para dormir. Na verdade, pronto. Ainda não. Porque eu vou colocar o quê? O meu pisão ainda, né? Eu ainda estou de... De vestido. Depois eu vou mostrar umas comprinhas que chegaram por aqui. Eu fiz umas comprinhas. Eu estava esperando chegar tudo. Para mostrar para vocês. Mas não é coisa de casa, não. Gente. Para o milagre divino, não é coisa de casa. Eu comprei umas coisinhas para mim. Para um... Né? Estava de promoção. Mas depois eu mostro para vocês, tá? O que foi que eu comprei. Tudo certinho. Foi sapato, vestido. Umas coisinhas que estavam de promoção. E aí eu acabei comprando. Mas eu não vou mostrar hoje, não. Vou mostrar outro dia. Em um outro vídeo. Porque agora eu já vou deitar, né? Vou colocar meu pijaminha. Vou aproveitar um pouquinho aqui. Ficar com o marido. Ele está assistindo. Não sei o que é. Mas enfim. Gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo. Clica no gostei aí para mim. Se você ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Porque eu quero ver você. Mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.